A Carabela A Carabela A Carabela A Ancurei e logo me encantei Com tamanha folia Com a minha alma pintar e contigo brincar Seja noite ou seja dia Sou Bastilha o pirata Não quero ouro nem prata Apenas comemorar Dez anos de carnavais Vem hoje há outros mais Sempre, sempre sem parar Com a nossa banda infernal Tu não ficas nada mal Só não podes descuidar O barco já vai de lado Tens de estar equilibrado Ou podes cair ao mar Todo na cabeça aos pés Esfolião é o que és Sentimento profundo Na Nazaré vou dançar Vou cantar, vou pular O melhor carnaval de um mundo Com a nossa banda infernal Tu não ficas nada mal Só não podes descuidar O barco já vai de lado Tens de estar equilibrado Ou podes cair ao mar Todo na cabeça aos pés Esfolião é o que és Sentimento profundo Na Nazaré vou dançar Vou cantar, vou pular O melhor carnaval de um mundo